E olha só quem está aqui. Minha amiga, olha só, com a olheira que a mãe tem. Linda, maravilhosa. Ai, senhor, hoje eu vou gastar. E vai pra onde? Da Goiânia, comer piqui. Alô, Goiânia. Do céu, o raça é o homem. Vou te contar, viu? Ele pode ter a mulher mais bonita, mais gata do lado, filha. Não tem. Não tem chá que resolva, não. O homem, quando ele quer pegar a outra, filha, ele pega. Dormiu mais com a cama. Por que adiantou levantar cedo e pegar voo? Meu povo, já estou aqui em Goiânia. Essa semana vai ser por aqui. Até sexta-feira estou aqui. Olha quem veio comigo na mala. O povo pergunta bem assim, com quem você está viajando? Que achei, né, gente? Que achei, não gosto muito de aparecer. Ela fica até brava. Vizinho bem Goiânia, porque aqui é calor, como vocês sabem, bem quente. Coloquei esse macacãozinho short da Lolita. Essa bolsa Mara, bem confortável. Olha essa delícia de almoncinho Goiânia, que eu estava com o desejo aqui na Cacerato, gente. Olha que Mara. Quase nem gosto de carne, né? Eu amo, é um dos pratos preferidos. Quando eu venho aqui, eu adoro também. Gente, esse é o melhor momento. Eu estava falando para a Xênia. Olha isso. Que delícia. Vou deixar vocês com água na boca. Já cheguei aqui na Positiva FM, rádio aqui em Goiânia. Daqui a pouco tem música para vocês. Assim está gostosinho. Se você quer bater um papo, sintonize aí. Está para a gente conversar, falar sobre a minha carreira. Falar desse projeto novo meu. Espero vocês. Hoje o nosso ensaio brama está recebendo a Jaqueline. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite a todo mundo que está em casa. Johnny, obrigada pelo espaço. Para mim é um imenso carinho estar aqui hoje com vocês. Vamos falar sobre a minha carreira. Isso. BBB pode falar também? Pode falar também sobre BBB. Por que não, né? Jaqueline que participou da edição 2018, não é isso? Isso, 2018. Jaqueline, como é que acontece depois, assim? Quando sai, toma um susto? Literalmente. Com a galera toda ali, aquilo tudo acontecendo. Como é que é? Ah, é tudo muito novo, né? É porque você ganha seguidores, é mídia, é fãs. Você não imagina, né? Tudo isso. E é muito rápido. Comer piqui, comer pamonha. Ainda não comi pamonha, mas amanhã eu vou comer pamonha. Não posso ir embora sem comer pamonha. Por favor. Você já sabe onde tem as melhores aqui. Já sei. Porque pamonha tem que ser pamonha bovô, mas já era uma coisa que você pretendia trabalhar, ou já vinha trabalhando, ou veio depois realmente? Eu já cantava na casa, né? Cantei várias músicas de vários artistas. Tanto é que depois eu tive espaço para subir no palco com alguns artistas, como Clébica Tauã, que são muito parceiros meus. E eu canto desde criança. Me apresentava no teatro, na minha cidade, nos eventos da minha escola, Dia das Mães, Dia dos Pais, que sempre tem aqueles eventos culturais, né? Nas escolas. Tinta gostosinho. Fala para a gente um pouco dessa música antes do pessoal ouvir, quem está ouvindo a rádio. Essa música, a produção veio do DJ Gbeats, né? É parceria de composição MC Pelourinho. E a gente criou ela. Marcamos o estúdio, não tinha nem música, nem nada. Como é que é isso? Não tinha a música pronta? Não tinha nada. Não tinha nem a batida. Eu passei a ideia, né? Por compositor. E ele foi escrevendo e ficou assim. Aquece, vai embaixo, desce, sobe no talento. Sensualize, despenca com G. Que eu vou dar um chá nesse nego, dentro do banheiro. No estar da sala, ele puxa. Você é o raço, é o homem. Eu vou te contar, viu? Ele pode ter a mulher mais bonita, mais gata do lado, filha. Não tem. Não tem chá que resolva, não. O homem, quando ele quer pegar a outra, ele pega. Jogar na sua cara o que você fez comigo. Vou pegar seus amigos. Descontar na mesma moeda. Eu vou, você que está gata. Hoje aqui no Paris 6. Gente, eu adoro o Paris 6 daqui de Goiânia. Se bem que a culinária é igual a todos os outros. Mas é muito lindo o espaço. Bem diferenciado dos outros. Atenção, contato antes de todo o Brasil. A minha agenda já está aberta. Se você quer contratar o meu show, vou deixar aqui o contato do meu vendedor. Alô, cocão. Já chama ele aí, tá bom? Que a gente vai fazer o baile aí maravilhoso pra vocês. Esse robôzinho tá dando trabalho, hein, ó. Já tô bebendo aqui. Porque a gente segue faturando alto lá. Que uns dias eu vou explicar pra vocês melhor. Por enquanto, só vou beber e comer a custa desse robôzinho. Faço o dia todo comendo. Coloco a cinta. Achando que vai ver o resultado. Ai, meu Deus. Só eu mesma, né? Poderia falar com a igrejinha. Poderia falar com a troca, se você jota. Alô, alô. A pedido da fila. Sarra forte. Na gloca adaptada. Com o pentão de robocop. Na gloca adaptada. Com o pentão de robocop. Cheio de malote. Cheio de malote. Eu não me aguento. Eu não me aguento. Eu não me aguento. Eu não me aguento. Eu vou para estar sozinha. Tiro toda hora. É só eu. E o meu melota. É só eu. E o meu melota. Late coração, cachorro, late coração. Late coração, cachorro, late coração. Late coração, cachorro, sobe aquele irmão. Dá pra ver, tenho pena de você Vai, vai comer na minha mão, vai comer na minha mão Se prepara, toma vacilão Uma pedinha, vacilão Da hora ela me liga e fala que tá com saudade Fogo no parquinho que nó chuta e pega o balde Fogo no parquinho que nó chuta e pega o balde Esse é teu momento, mulher tu se revela Esse é teu momento Fogo no parquinho que nó chuta e pega o balde Fogo no parquinho que nó chuta e pega o balde usanque É Moito sim Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto